E aí, seus Joga de Killjoy, sua Javi, moleque! Meu nome é Guilherme13mf e vai começar aqui o React boladão, trazendo aí Ramon Bipolar, produção do Bax, certo? Vamos ver como é que é que vai estar esse aqui, Ramon, real, muito peso, dá um confere aí. E eu quero ver como é que é que vai estar esse lançamento aí do moleque, certo? Moleque sinistro e vamos que vamos. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafucka. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece e vamos pra cima, já deixando o alto aí para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert, ai meu Deus, meu coração, 1, 2, 3 e... Bipolar! Uma hora tá bem, outra hora não tá. Tá zoando. Fala, casa. Fala, casa. Bipolar, congelada, ela é bipolar, abaixo de zero, ela quer me dar, pedras cravejadas no teu colar, ela me chama de urso, olha a pele desse urso, várias telas mesmigoso, minha técnica quer com ela, presente o final do Alasca, eu já tô right here. Viver os contatos no cell phone, sempre gostei, dona da tua roupa cair, elas querem o meu hype, elas me acham demais, é, me sinto um rockstar, é, baby, tô forte demais. Fala, no céu. E aí, pô, o celular que eu uso é da A precisão. Fala, na minha carro e o interior. Fala, não, mô caro, vê o interior. Fala, tomando por favor. Fala, mano. Fala, mano. Fala, mano. Fala, mano. Fala, mano, fala… Fala, mano. Fala, mano. Fala, mano. Pedras cravejadas no teu colar Ela me chama de urso Olha a pele desse urso Várias delas, mas nem uso Minha técnica quer comprar Pusento frumar ou no alas Bipolar Congelada, ela é bipolar Abaixo de zero, ela quer me dar Pedras cravejadas no teu colar Ela me chama de urso Olha a pele desse urso Várias delas, mas nem uso Minha técnica quer comprar Pusento frumar ou no alas Caralho, da hora, mano Gostei, mano, deveria ter O segundo verso, hein cachorro Só tem dois minutos, mano Pô, da hora, ele acelerou O flow ali, mano, e a gente vai conversar Sobre os pontos que eu achei interessante nesse som Demorou? Um bagulho que eu achei da hora aqui Que é a última palavra do refrão, né mano Ele fala sobre alasca E todas as coisas são relacionadas Tipo, abaixo de zero, tá ligado Ele sempre manda essas aí Se liga aqui que eu tô falando pra vocês, ó E ele faz um esquema de rimas também Presta atenção, ó Tá ligado? Ele fala no alasca Pra usar essa sílaba do meio de alas Alas, alas pra rimar como bipolar Ele dá uma esticada na palavra ali Então ele fala um pouco mais arrastado ali Achei da hora esse lance aí E o bagulho da hora do refrão também, mano É que ele sempre deixa a voz ali do melismo Ali dando uma complementada no instrumental Esse bagulho foi da hora também Ele manda umas multisilábicas Ali se liga no que eu tô falando pra vocês, ó E essa esticada é tudo Baby, tô forte demais Achei pesado, mano E ele continua umas multisilábicas ainda falando, por exemplo, assim E aí, pô O meu celular é da Apple Cola no meu carro Vê o interior Te pego de jeito no banco de couro Também ele usa essa palavra pela metade A palavra couro No banco de couro Ele foi no banco de couro Pra poder rimar ali Então o final ele quase não sai Ele fica meio que tipo Ali, mas não tá ali Você entende? E ele faz um speed flow ali, mano Que eu achei bem sinistro Ficou bem encaixadinho também Que ele fala Me procura pelo nome Ele se apaixona pelo money Olha esse brilhante número Pro Rolex Achei pesado essa rima aí, irmão E aí na sequência Já vem o refrão Pra finalizar o som, mano Pô, devia ter outro verso, mano Caralho Ia ser foda Mas o som ficou pesado, mano Tá bem montado, tal Ele utilizou as técnicas ali Entende? O discurso um pouco Vou ser sincero Caiu um pouco no mesmo Assim do que a galera do trap Sempre fala, tá ligado, mano? Mas ele é bom, mano Tipo assim Eu reconheço as qualidades, mano Os flows que ele utiliza A técnica Como ele monta o som A vibe que ele quer deixar no som Tá ligado, mano? Ele é brabo E esse instrumental aí Ficou brabo também, mano Direto aí no Bax, certo? Gostei muito ali no início do verso Quando fica só o 808 ali Tipo, dando a impressão mesmo Que é o início do verso ali Depois o beat entra de verdade E tal Os elementos que ficam ali, mano Chegou muito brabo E tá batendo bonito Esse instrumental aí, certo? E o videoclipe ficou da hora também, mano As imagens ali dentro do estúdio Algumas na frente Parece ser do shopping Tá ligado? Umas transição da hora Tem hora que usa o foco da câmera, mano Tá desfocado Mas isso dá um efeito maneiro ali Pro videoclipe, tá ligado? Tem umas horas também Que fica tudo embaçado ali De blur na cara dele Assim, achei da hora Essas imagens aí E, mano É a sessão usada de estúdio ali Entende? E é isso aí, família Minhas considerações aí São essas Demorou, mano Fica esse convite bolado Pra você ir lá Daquele Fortalece Ramon Bipolar Produção do Bax Demorou Diretamente lá de Curitiba Lá, moleque zica Rima muito E joga muito também Certo? E é daquele jeito lá, família Deixa o like aí no vídeo Se inscreve aí no canal Pra você não perder nenhuma novidade Seu madafaka Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts E em breve tem mais análises Daquele jeito É nóis E é nóis